Todos os dias, a qualquer lado, seja qual for a condição climática, homens e mulheres com bravura e dedicação fazem da missão de salvar vidas um sacerdócio. Quando o fogo consome, em meio a um calor insuportável, ao perigo iminente, corremos em direção ao ensino. De frente, com bravura e habilidade, arriscamos até a própria vida para salvar e proteger pessoas e o patrimônio. Quando alguém está em perigo nas alturas e a esperança parece distante, é preciso ter audácia e técnicas apuradas para enfrentar as dificuldades da altitude e resgatar com sucesso mais uma vida. Quando as águas são traiçoeiras, quando o perigo se esconde sob a superfície, onde não há visibilidade, somos aqueles que nos lançamos nas profundezas em busca de pessoas e doentes. Quando alguém está ferido e o tempo é a diferença entre a vida e a morte, onde cada segundo conta, não hesitamos e não desistimos, que é a concentração e a técnica apurada no atendimento de primeiros socorros que podem garantir a sobrevida de uma vítima acidental. Em tempo de crises e calamidades, a liderança e a capacidade de resposta rápida garantem que as vidas sejam salvas e comunidades sejam restauradas. Nesse momento, não existem fronteiras para a alma de bombeiro. Nos unimos em torno de um objetivo comum, salvar vidas. Mas a nossa missão vai além do atendimento reativo. Somos prevenção e preparação. O corpo de bombeiros militar do estado de Goiás é muito mais que uma instituição de resgate e salvamento. É um símbolo de coragem e dedicação à comunidade goiânica. Por isso, homenageamos cada bombeiro militar que faz parte dessa história. O corpo de bombeiros militar do estado de Goiás. Dedicação em salvar vidas. Sono sempre alabando que ele pipe o local. FUBERS NOPRE EMicherção NOLA COMPLEOS negotiated Emоды 2